Fala galera, beleza? Aqui é o Tule de Melo do curso Aulo de Contrabaixo.com No vídeo de hoje nós vamos ver aí uma dica que a galera tem pedido muito com relação a você desenvolver alguma melodia dentro de uma determinada harmonia e um determinado clima da música, tá certo? Que você vê essa necessidade de estar desenvolvendo essa determinada melodia Então essa dica é pra você iniciante do Contrabaixo que não consegue, por exemplo, se permanece só na marcação Vamos supor que a marcação da levada seja 1 em 2 Ou seja, Mi menor, tá? Fazer aqui uma levada aqui pra vocês aqui Um acompanhamento rápido, tá? Como é que ficaria esse acompanhamento aqui? Então, fazer aqui, por exemplo, Mi menor Dó Sol Certo? Um Mi menor Supor que seja isso, tá? Certo? Um e dois Mas chegou um determinado momento da música lá Com aquele clima, a bateria deu aquela parada e tal E a banda pediu pra você dar aquela leve improvisada, certo? De boa, com poucas notas, né? Vamos respeitar ali a música Vamos supor que seja uma balada, tá certo? Então, vamos pegar aqui Primeiro coisa que você tem que ter uma noção legal Da formação dos acordes A gente sabe que existe o campo Por exemplo Qual é o tom? Mi menor Tá? Tom é Mi menor Então, qual é a escala de Mi menor? Mi, Ré, Dó, Si Lá, Sol, Fá sustenido Tá? Essas são as notas que tem Na escala de Mi menor Que pertence aí Nossa escala que pertence a esse campo Tá? Beleza Mas é interessante você saber a formação desses acordes Primeiro ponto é esse Que é justamente o que a gente vê No nosso curso Aula de Contrabaixo de Contrabaixo Com Você vê isso em todo o braço do instrumento Você precisa dominar isso A formação dos acordes Tá? Então, por exemplo Mi menor Vamos falar no momento aqui Vamos falar no momento só Sobre tríade No momento aqui Três notas Mi menor Mi, Sol, Si Dó Dó, Mi, Sol Sol Sol, Si, Ré O Ré Ré, Fá sustenido E Lá Beleza? Pra que isso? Pra você saber as notas Você vai poder parar Que vai soar certo Beleza? Ok? Por exemplo Se eu fizer isso aqui Vou tocar Mi Tá? Mi Própria nota do acorde Então eu toquei Mi Mi Vou permanecer no Mi Beleza? Fui pro Ré Vou permanecer no Ré Permanecer no Ré Então o que é isso? Eu toquei o Mi O Mi O Mi Não é um O Mi agora nesse momento É a terça do Dó O Ré nesse momento É a quinta do Sol E nesse momento É o próprio Ré Um Então Qual é a ideia? É você pegar uma nota E saber qual é a nota que você está tocando do acorde Se é a primeira Se é a terça Se é a quinta E você pode caminhar um tom Ou meio tom Pra baixo Acima Ou Então isso é você Caminhar de forma Tons conjuntos Tá certo? Sem saltear Então pra quem está iniciando É muito interessante isso Você escolhe uma nota Do acorde Você escolhe um Escolhe um Escolhe um Escolhe um Mi É um Vamos escolher uma outra nota Que seja por exemplo A terça O três Certo? Vai ser o Sol Beleza? Então vou pegar o Sol aqui Tá? E vou caminhar um tom abaixo Um tom acima Tá certo? Dentro Não vamos esquecer Dentro da nossa escalinha Tá certo? Se eu estou no Sol Se eu descer Eu vou ter Não posso descer pro Fá Natural Vou descer pro Fá Estenido Se eu subir Eu vou subir um tom Beleza? Então vamos ficar nessa aqui Permaneci Porque é a quinta do Dó Permaneci Porque é Um Do Agora nesse momento Tá na quarta Então eu posso descer Eu subir Então Eu fiz um exemplo Começando pela primeira Fiz um exemplo Começando pela terceira Vamos fazer um exemplo Começando pela quinta Aí de forma bem fácil Pra você que está iniciando Eu vou permanecer Na mesma corda Eu vou vir aqui Pra nossa Décima sexta casa Tá? Da primeira corda aqui Certo? Eu vou então No primeiro momento Vai ser a quinta No segundo momento Eu vou subir Pra ir pra primeira Beleza? Terceiro momento Ali no Sol Eu vou descer Pra ir pra terceira Que é o Si É a terça do Sol E no outro momento Eu vou descer Pra ir pro Ré Beleza? Então vamos lá Tá no Ré agora Três Quatro Ó Fui pra terça Então Como é que ficaria se você juntasse Como é que ficaria se você juntasse Essas três ideias Você iria trabalhar aqui Beleza? Então Essa foi mais uma dica Pra você estar Né? Pra você poder Tá aí avançando Então Você já deu o primeiro passo Né? Nesse vídeo Tá? Caso você queira se aprofundar Ainda mais Nos estudos Inscreva-se agora No curso Aulasdecontrabaixo.com Venha junto comigo Tá? Pois tem muitos conteúdos Que vão agregar muito valor Aí a sua vida musical Tá? Já está mudando muito A vida de muitos baixistas Muitos baixistas já estão percebendo Alguns dos vários baixistas Que tocam Na maioria Tocam na igreja Né? Então O grupo já percebe Aquela mudança Né? Aquela mudança Na musicalidade Ali do Do baixista Tá? Isso é notório Com alguns dias de estudo Tá? Então Inscreva-se agora No curso Aulasdecontrabaixo Tá? E Alavanque muito mais Aí Mais e mais ainda É É O seu desenvolvimento No No contrabaixo Tá certo? É nóis Tamo junto Grande abraço Esse foi mais um vídeo Tá? E até quinta Tá bom? Às Nove e meia No horário De Brasília Nossa live aí Aberta Aqui do canal Beleza? Até mais